Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos no MTA mano, MTA tio, olha só meu personagem mano, tô com esse cara aqui mano, ele tá, ele vai me ajudar, vai me levar lá, cadê o carro, pega lá. Calma, ô irmão, quer vender esse carro aí não irmão, não tem ninguém dentro do carro, já era velho, aí irmão, cabelinho branco, quer vender essa moto aí não velho, vender a motinha, vender a motinha, paga agora pra tu que a gente boa 300 reais velho, 300 não velho, ah qual é mano, tô ligado que isso aí é produto de natureza ilícita velho, milzão nessa moto aí, milzão, caraca velho, isso aí é igual vintanhão mano, parece, parece mano, e aí, conta que vai, conta que vai tio, na moto, fala papo, dá o papo, Sai com a Anastasino, o Anastasino, chega aí, pô, chega aí Anastasino, viuzão, 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 eu vendo você aí, cola aí, ouve, que isso, que isso, calma aí, calma aí, calma aí, cadê, cadê eu, cabelo de mim, vou dar carona aí, calma aí rapidinho, já volto aí, que isso, pô, aí você vai roubar do cara, caralho, ô é tiozão, oxi, vai roubar mesmo, aí o cara meteu louco, mano, aí, pô, vai deixar, vai atrás do cara, tio, Pô, cadê, pega outra aí, pega outra aí, depois te dá um jeito nele, pega outra aí, pega outra aí, vamos atrás dele, vamos atrás dele, só tem aquela, pô, só tem aquela, pô, o cara tá metendo louco, cadê sua moto, mano, tá quebrada mesmo sua moto, cadê, mano, sua moto, os caras ficam botando as músicas do caralho, desiste, mano, desiste, mano, o Anastasio, desiste, mano, aquele é só cara de Bahamas, o cara que mandou o meu nome é Anastasio, o cara tá fazendo muita merda, Anastasio, velho, Anastasio, é Anastasio, bateu uma coisa, Anastasio, E aí, vai querer, né, Anastasio, você quer ir a pé, mano? Dá, não, vai ir a pé daquilo na loja de carro? Ô mano, quanto você tá vendendo a moto? Calma aí que eu vou pegar o carro. Eu? 16 mil, tá louco? Cadê, onde que vai a loja de carro? Onde que é? Onde que vai a loja de carro? Vamos lá. Tem loja de moto, pô, chega aí, vamos lá. Não, não, moto não, é carro, só tem carro, mano. Vem cá, vem cá. Quero carro, quero carro, tá ligado? Aquele carrinho ali, branquinho, que tava ali do lado, tá ligado? Aham, aham, é o Opalá. Cadê, onde que vende eles? Vamos lá, vamos lá. Então, vai marchando, pô. Tem alguma musiquinha pra tocar? Não, sem música, sem música, sem música. Vambora, vambora, mano. Tá de boa. É, dá problema pra você também, pô, igual pra mim? Dá, não, véi, porque a música estoura o tipo, não, tá ligado? Aí meu ouvido, como é que é sensível? Ah, sim. Às vezes você vai pro lado, eu tô do outro lado, tá ligado? Ó, isso aqui se chama barulho de ouvido, tá ligado? Tem, pô, é que eu tenho meio que um problema. Eu não consigo ter equilíbrio, tá ligado? Fico pro lado e pro outro. Olha aí! Meu Deus, mano! Ai, 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 ai... Machucou. Você machucou, mano? Ai, caralho, véi. Tá bem, viado? Meu Deus, mano. Tá bem, viado? Meu Deus, eu acho que meu tênis aqui, meu tênis, eu acho que coisou, véi. Caraca, filha da puta, mano. O cara é trouxa, hein, mano? Você viu aí nessa lá, tá ligado, véi? Vai atrás dele lá, mano Se esse canhão tá no seu lado aí, mete bala nele Eu vi, mano Caralho, você tá indo andar de boa Se eu tivesse um canhão desse aí, eu ia atrás dele, mano É, pô, vai atrás dele lá, pô Você tem essa peça aí, pô Você tem essa peça aí, pô Vamos lá, vamos lá Valeu, valeu, irmão Que a carona, que a carona Ué, cabe cinco caras aí dentro Deixa quieto então, vambora Cabe quatro caras Tamba, chega aí Caralho, essa JBL aqui, irmão Olha aí, tio Essa JBL aqui é outro nível, né não, véi Aí, ó Caralho, galera, olha o tamanho dessa JBL, véi Aí, pô Tem quatro minutos e eu não fiz nada ainda Já deu um monte de merda, véi Você é o Gabigol ou o Anastasso? O Anastasso, a merda do Gabigol, véi Fala aí, fala aí, irmão Fala aí O que que é, irmão? Tá afim de fazer um score, não? O score, mano, eu tô querendo daqui a pouco Tem que ter um carro, tá ligado? É, nós tá aí na caixa de um carro Com a minha moto que eu roubar O oráculo aqui vai me levar ali Comprar um carro rapidão, tá ligado? É, pô Eu sou careca Então, oráculo, cara E aí, mano Tá faltando os trabunos Esse caminhão eu roubei, meu Deus Esse caminhão eu roubei, filho Você tem trabunos Você tem trabunos? Você tem trabunos? Eu tenho Eu tenho, pô Eu tenho Ai, ai, ai A gente mete o louco depois aí, mano É isso aí, tio É, pô Segue nós com esse carro seu aí, ó Segue nós aí Anota meu número aí, anota meu número aí Anota meu número aí Cadê? Deixa eu pegar Deixa eu pegar o celular aqui Anota aí, anota Deixa eu sair o negócio do JBL aqui A gente vai ali comprar o celular Já te ligo aí no celular, demorou? Ô, vai lá no lixão lá Vai lá no lixão Recupera a moto do cara, pô E volta com a moto, mano É, pô Se você é, pô Se você quiser ela, mas tem o Pedro Eu vou seguindo vocês aí Qualquer coisa eu puxo o canhão, mano Demorou, demorou Demorou, demorou Salva meu número aí, pô Salva meu número aí Vão ali, vão lá Vão lá, vão lá, vão lá Não vou passar os caras, mano Exatamente Pegou o cara errado, tá ligado? É, mano Mexeu com o cara errado Por enquanto eu sou careca Mas depois o cabelo cresce Exatamente, tio Só botar cocô de rato aí Já é rapidão, mano É, pô Eu tomo bomba de cavalo Vou repetir o cabelo Exatamente Bomba de cavalo é bom, mano Vambora Caraca, cadê essa loja de carro, tio? Já tô cansando, velho Minha perna tá doendo, pô Pô, aquele cara lá Dele uma pancada, velho Você quer cortar caminho Ou você quer ir direto aqui? Mano Cortar caminho vai sair mais longo Ué, como então? Que corte caminho é esse? Que vai mais longe, caralho É porque você tem que dar a volta Ué, então não é corte caminho, pô Você vai passar por dentro Corte caminho mais longo Olha essa ideia do cara, velho É porque também você vai sair Metendo no louco, porra Caralho, tô cansado de correr, mano Tô parecendo um atleta, velho É aqui, pô Cadê você, Anastas? Vambora, caralho Vai correndo Marcha saudado Cabeça de papel Se você dá a mamada Vai direto pro cartel E aí, você vai pro cartel? É, pô O cartel pegou Eu não, pô Ah, pode crer Tô de boa, tô de boa Cadê, mano? Essa loja de carro, mano? É aqui do lado Tá aqui do lado Tem meia hora que você tá falando Tá aqui do lado, velho Aí não, aí não Espera aí, Anastasinha Não sei que a gente ia ser roubado, velho Aqui, ó Caralho, mas isso aqui é Isso aqui é a loja de carro É um desmanche, caralho Tá, porra Parece um desmanche, mano Tem que vir aqui, pô Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Aí, mano Aí tem uns carrão aqui, mano Ó Tem, pô Olha, só tem dois carros, mano Aí você meteu louco, velho Então, né É que a manja do opa Ué, mas aí que tá Carro, tá ligado, velho Carro, porra Barato, barato É, aqueles baratinhos, mano É, então a gente vai ter que ir de moto Porque é lá em Las Venturas Nossa, então vamos atrás da sua moto logo, velho Vambora, cadê? Como é que a gente vai, mano? Ela tá aqui do lado aqui, pô Então vamos embora na mão lá Pegar na mão mesmo, na mão mesmo Vamos pegar ele na mão, velho Cadê o cara da peça? Ele tá vindo lá, eu acho Ele vai vir lá Ele ajuda Cadê, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? É aquela lá, aquela moto? Pega ele lá, aquela moto O cara passou na moto lá, ó Cadê, cadê? Vamos pegar o vagabunda Tá ali, tá ali, tá ali Vem, tiozão, vem, tiozão Vou te pegar, tio Cadê ele? Ele tá por aqui, tá por aqui, ó Cadê? Ele passou por aqui já? Cadê o cara, mano? Ele correu Cadê ele? Cadê ele? Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Ele passou pra lá Porque foi lá na prefeitura Porra, é foda, mano O cara fugiu minha moto Agora não tô conseguindo rastrear ela, viado Vambora, vambora Vambora Valeu, moço Depois dá uma passada lá no roxo lá, hein Fala, garganta no vermelho Meu Deus, atrapalou o cara aí, mano Foi mal aí, irmão Machucou, hein, mano? Vambora, vambora, vambora Acho que machucou Aonde que esse carro aqui já era? Ninguém vende mais na loja, né? Vende, pô, vende Ué, então onde que compra esse carro, tio? Então, vendi ali, pô Mas naquela concessionária ele tá sem O dono não compra mais carro Pode crer, pode crer Cadê? Dá pra ser uma comunidade aí Vambora aí, vamos conhecer aí, mano Quero conhecer a cidade, tá ligado, velho Aham Vambora, galera Vamos seguir aqui A gente vai dar uma das comunidades que tem aqui no coisa Me falaram Aqui mesmo, aqui mesmo E o cara perdeu a moto, fico Foi roubado, já era, mano Aqui, mano, escondido? Ixi Não, por que não, pô Relaxa, relaxa O cara armadão ali em cima ali Metendo louco, ó Então, ele é da comunidade Ih, a comunidade, irmão Isso Vai dar ruim Aqui é o primeiro comando, ó Aqui é o primeiro comando É, mas tipo assim A gente pode comprar Parar com ele vender aí? Aham, aham Ah, dentro lá, então, tio Não, a gente não pode entrar, não Pô, a gente tem que esperar Na porta Alguém Ih, cara, aí A gente que manda nisso aqui, caralho Não Né, não, né Não, né Não, eles caras, né Aqui é o Aqui é o primeiro comando, pô Que é o primeiro comando Tá, mas tem ninguém, não? Calma aí Acho que não Tem nem outra também, pô Tem Cadê os caras, tio Vou roubar essas motos aqui Meu teu louco, vai E aí, irmão, tranquilo? Pergunta o que ele vende Pergunta o que ele vende Deixa eu te perguntar, irmão Tava querendo vender umas paradas na rua aí, véi Como é que desenrola com você, essa aí? O que, pô? Vai dar umas paradinhas aí, cara É pra ganhar dinheiro na rua, pô Tem que parar de vender nenhuma, não, pô Ele quer comprar o verdinho, pô Ele quer comprar o verdinho Ah, pô Comprou um produto Eu quero saber se vende produto Vai Que verdinho, pô Ah, que verdinho, pô Sei lá, sei lá, mano A gente tava lá na garagem agora Falou que aqui ia ter uns negócios pra comprar, tá ligado? Mas se não tiver nova e nem outra Passaram outro nome pra nós Tá de boa então, mano Tá tranquilo Vamos lá, mano Valeu, valeu, valeu Vai pra casa do caralho, mano Trouxa do caralho Sua arrombado do caralho Mete o pet O cara colocado, pô O cara colocado, ele não vende nada Aqui tem outra também Vende nada Eu tenho nada de errado aqui não, hein, mano Vendo nada não Eita, eita E aí, mano Esse carro seu, véi Outra fé Pipoco comendo, porra Pipoco tá comendo Sai daqui, porra Pipoco tá comendo Sai daqui, mano Nada de errado Caralho, você tá mesmo louco aí, mano Ih, os cara tá dançando Ó, na moral, na moral Deixa eu dirigir, mano Esse carro aqui vai quebrar, hein, véi Não, para Para esse carro, você é louco É, pô Melhor Melhor você dirigir mesmo Isso aqui também vende, eu acho Eita, porra Que isso, mano Abaixa, abaixa, abaixa Não tira aí, véi Eita, caralho Abaixa no carro aí, pô Abaixa no carro aí, pô Calma, calma, cara Eita, porra Quase do retão Foi mal, véi Calma É, mano O Jeb já tá ligado O Jeb aqui, fê Calma Eita, porra Sabe que deu ruim, mano Deu ruim, deu ruim, deu ruim Não sei, pô Esse cara tava aí Acho que sim, pô, lá Caralho, véi Você viu aquelas duas Ferrari lá Então, eu tô achando Que os cara ia invadir aqui, véi Então, né E aí, tio Esse cara vai vir atender nós A gente vai igual com o palhaço Espera aí Ô, mano Vocês vão atender nós ou não? Esse cara tá ali Querendo ver o que foi o tiro Aí, gente, tá vindo, tá vindo Deixa eu ver Falei, irmão Tranquilo? Isso, óbvio Então, irmão Deixa eu perguntar a paradinha Eu tava querendo Vender umas paradas na rua, véi Como é que eu faço a parada aí? De proceder Aqui vende das Brancas, tá ligado? Das Brancas E... A unidade é 750 A famosa... É 750 750 a unidade Isso mesmo E na rua? Esses caras tão pagando quanto Nisso aí, cê sabe? Pô, se tiver Com mais de 46 polícias, tá ligado? Na rua, cê que 2100, cara Tá porra Tem 54 Isso, mano É um labirinto Então, essa parada Vai querer quantos? Vai querer quantos? A gente vai, ele pegar a grana E já vai voltar aqui, então, mano Eu quero saber quantos Já, já, já De boa, de boa, valeu Vambora, vambora, mano Ah, deixa eu dirigir esse carro aí, mano Isso, isso, isso Aí, pô, aí eu fiquei esperando Que quando nós vem aqui, pô Vai pro lavar roupa Que eles falam Que era o sujo Tô ligado Mas depois tem como dar uma limpada Tem, eu tenho uns contatos também Demorou, te demorou Cadê? Vai passar esse carro Ou não vai, mano? Antes de esquecer essa parada Eu vou passar Por qual é seu RG? Ué, é... 28,07 Cê vai querer por quanto? Ué, você falou 20, então, véi Cê falou? 20 mil, né? Fechou Eu vou te mandar Exatamente Vou embora, vambora Então, cê acha que ninguém manda aqui, né? A gente vai subir aqui e tomar bala, hein? É, é, porque Ninguém avisa nada Pode crer, pode crer Qualquer coisa a gente pega isso daqui, pô, né? Não A gente toma esse lugar aqui Ninguém tá ficando aqui, véi Deu ruim aí, hein, mano? O que que deu aí, véi? Levanta aí, levanta aí Ele tá dormindo aí? Ele tá dormindo aí? 3 e vai, levanta Ah, vê se não é eles, pô Vê se não é eles Esse cara é policial, pô Esse cara é policial Pode crer Civil disfarçado aí, né, mano? Bando de civil do caralho Pega a gente, tiozão Pega a nós, tio Ah, não ia pegar porra nenhuma, irmão E aí, mano, tranquilo? Ih, foi lá buscar a grana? Busquei, busquei, mano Vou fazer um teste aí, tá ligado? Vou pegar a 10 aí com vocês, mano Pegar a 10? É, pegar a 10, fazer um testezinho Como é que tá a situação na rua, entendeu? Deixa eu te passar a grana aí Cara, parece até que o cara... Isso vai dar ruim, véi Salve, mano Tô ligado Já que tem Cracolândia Demorou Cracolândia, cadê ele? Caralho, agora é o seguinte, mano Se vir polícia, tio Eu não vou parar, não, hein, véi É, não vou parar, não Aqui eu vou treinar a fuga já, olha só Aqui é sinistro, ó Bota a cinta, ó Já vou treinar a fuga já É assim, ó Tem que enganar os caras, tá ligado? Não tem gambesão, ó Já vem pra cá, já freia O cara já vai nem entender nada Já vira pra cá, tio, ó Já vira pra cá e já era, ó Já perdeu os caras, entendeu? O ruim é que esse caro aqui não agiu Porque eu peguei a 154 É porra, meu É foda os carros da polícia muito rápido Caralho, a polícia passou, moleque Ela só não parou nós porque ela tava atrás da moto Você sabe, né É, pô Não, pô Esses caras aí Eles é o ar-mesp, né Eles só fazem Eles, tipo, só ficam em lugares parados assim, pô Essas coisas aqui Porra, aí é osso Caralho, quase quebrou o carro, velho Cara abração, pô Aqui, ó Vira aqui, ó Acho que aqui dentro dá uns problemas, hein, mano Que a polícia tava pra cá Que isso, velho Só mudou no ré Ó, já caiu um ali do lado É aqui, mano É aqui, agora a gente vai aqui A polícia vem aqui direto Aqui, porra A polícia vai lá, vem aqui A polícia vai lá Ah, não, não é, não Porra, não é te louco, não A polícia, a polícia é te fraçada Que isso, velho Ah, é, sim Não é, não, não é, não é Não é, não é Não é, não é Não é, não é A polícia é te fraçada, é o caralho Onde que a gente vai, mano Para aqui, para aqui Para aqui, para aqui Tá, tá, para aí Ali, ó Tá vendo aquela mulher ali no chão ali É, opala preto Que isso, caralho É, opala o quê, mano Que isso, aí, tio Calma aí, mano Não, 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 não Porra, não tem nada de errado aqui não, velho Primeiro Joga aí, Copom Que isso, caralho Oitavo, nono, que isso, mano Não é não, porra Que isso, que isso Tá de boa, tá de boa Calma aí, mano Deixa o carro aí, mano Oxi, velho Demorou então, velho Caralho O cara pegou o carro, velho Caralho Caralho, velho É nóis, é nóis, velho Calma, calma Caralho, filho Tu com a camisa do Flamengo Tem que morder, mano Tá com medo Não, porra, não é medo não Tô tranquilão, pô Caralho É que eu vim aqui É que eu vim aqui Tá ligado Conhecer o movimento Entendeu, mano Só conheço o movimento aqui, mano Cadê, onde que é Onde que é a parada aqui, mano Cuidado, cuidado Que a polícia tá pro direitinho É de boa Tá de boa Nós vim de seus policiais aí, mano Tá de boa Não vai vender, não Vai vender, vai vender Vai, caralho Quase que eu vou ter pegado, mano Aqui, ó Aqui, ó Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Aqui, aqui, ó Que isso, mano Esse cara aqui, velho Mentaliza aqui Aperta em cima Colete, uzinho Você tá metendo o louco Você que é o cara O chefão daqui, velho Aí, pô Mentaliza aqui Caralho, o cara tá morrendo de fome, mano Tá É Ah, a gente já tá vendendo pro cara aqui Pode crer, mano Ah, gás A gente já tá vendendo aqui O que é o Power Ranger Caralho, o Power Ranger também Querendo tá comprando, tá querendo Pra gente Tá dar melhor aqui, tio Toma aí, toma aí, toma aí, mano Aí, aí Agora você vai parar de tremer Para de tremer Que que deu Que que deu É, mano Dinheiro pra caralho, mano Tá, tá com a grana Vambora, vambora Vambora Vamos vender mais Tem que vender mais Vambora Onde que vende, onde que vende mais Você tem que procurar esses caras no chão assim Caralho, velho Acho que tem mais aqui, ó Aqui também tem, ó Aqui, ó Tem que ter que cuidar com a polícia Vai correr a pé Aqui, 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 aqui E aí, irmão Aí, irmão Tá dando a parada boa aqui, tiozão Quer não? Aqui, ó Toma aqui, toma aqui, toma aqui Comprei, tio Ih Tem um Power Ranger ali O que que é Não quer comprar não Tá cheio, tá cheio Esse aqui, porra Ah, tá cheio Ah, tá cheio Olha outro Power Ranger, velho Caralho, velho Esse lugar aqui é osso Mexer de Power Rangers, velho Então Ih, também não quer não Também não quer não, velho Aqui, ó Vem cá Caralho, os caras Tão tudo negando, velho Aí, aí, aí Caralho, tio Você tava lá agora, irmão Se chamar a polícia Você dá uma palada nele Você tenta de novo Entendeu? Não, tá de boa Tá de boa Cara, não é doido De chamar a polícia na minha frente Eu não tô armado Ele comprou Ele comprou Não comprou porra nenhuma, mano Vamos pra lá Tira lá pra dentro Deve ter mais, velho Pô, irmão Para de comprar desses caras A minha é melhor, porra Polícia tá vindo Mete o pé Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Deu ruim, deu ruim Nossa, mano Quero ver se o leque dando fuga, velho Meu amigo Ó, azularam o nosso carro ainda Pô, mano Aí é osso A polícia batendo em nós, velho Mano, eles têm sorte Que eu não consigo dar tiro pra trás, velho Meu amigo Tomara que você seja bom aí, tio Meu amigo O que que é isso? Acho que foi, pô Cadê a polícia? Volta, vai, vai, vai embora Vai embora Vou vir pra cá, mas O que que você tá fazendo, pô? Os caras, mano Acabem mesmo Meti o pé, meti o pé Isso, vai, vai Isso, vai, vai A polícia ficou lá em cima Vai embora, vai embora, vai embora Vai, 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 vai Senta o pé, senta o pé, mano Meu amigo do céu, velho Vai embora, vai embora, mano Vai embora, tio Mete o pé, mano Caralho, tá todo errado aqui, tio Vai embora Vai, 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 vai Vamos esconder aqui, pô Vamos esconder Caralho, vamos sair do carro Vamos sair do carro, mano Qualquer coisa a gente mete bala, tio Vem Vem, 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 vem Que isso, velho Sai, sai, tio Vai pegar o caralho, velho Me meter bala nisso aqui Deve ser ruim Para um caralho Fala baixo, fala baixo Fala baixo Fala baixo Só que aquele carro lá Não entendi Por que ele freou, mano Caralho, velho Deixa eu esfriar um pouco Aqui a parada, tio Calma aí Você é louco, filho É o maior dia Eu tô ligando pra mim agora aqui, velho Eu sou bonito pra caralho, velho Tá, porra, velho Eu sou mó fêmea Que isso, velho Eu pareço um mega-mente, mano Eu tô ligado Aqui sua cabeça parece um de oráculo Tá ligado, velho Mas é só botar cabelo de ovelha aí, mano Fica safe, velho Os caras mexeram de mega-mente, mano Pode crer, velho Parece cabelo de rola Mas é de boa a cabecinha dele Mano, vamos ver aqui, velho Será que já tá safe, mano? Eu acho que não, mano Melhor não ficar aqui mais um tempo, mano Se fosse eu, Mafuco Tenho certeza que ele tinha sido pego, velho Bom, é que eu, tipo Eu sou mais ou menos, mano Eu sou só o básico, viado Tô ligado Você é cagou pra caralho, moleque trouxa Cuidado, Tom, cuidado Vai correndo, correndo, correndo Calma, calma Você vai querer pegar o carro? Você vai querer pegar o carro? A parada é que só eu tô com o BO, né, velho Se você dá uma arrancada Dá uma olhada por aí Não tem problema Não, mas eu vou pro cúmplice, filho Eu te ajudo Cúmplice de quê, tio? Ele nem sabe que eu tava dentro do carro É verdade, né, po Se você... Não, pô, mas não se entrega, não, pô Ih, eu não vou me entregar, não, pô Não, se eu me entregar Não, cara, eu tô falando Vambora, vambora Vambora, calma É que eu sou burro Tô ligado, tô ligado Eita, pô Oxi O que que foi, mano? Seu pé me jogou lá de cima Cê é louco, velho Nossa, mano E agora? Vambora Meu pé tá meio doendo aqui, pô Meu pé tá meio doendo aqui, pô Deixa eu comer uma parada aqui, mano Ai, pô, cê Me dá uma ideia aí, pô Também, pô Cê quer uma comida, velho? Uma rama, né? Calma, eu vou te dar uma comida então, pô Não sei, sei Você quer o carro mesmo? Vambora, vambora Vambora, vambora Tio, tem que ir embora Engraça, é que a gente não tá com nada Nunca parece um demônio Deixa eu ir, deixa eu dirigir, deixa eu dirigir agora Pode ser nada, as fuguinhas aí Vambora, vambora, vambora A gasolina tá acabando Tem que colocar a gasolina Puta, gasolina tá acabando, mano Onde tem posto aqui? Hã? Olha aí, no GPS aí No GPS tem, pô Tem um posto aqui Tem um aqui perto, tem um aqui perto Porra, vai dar ruim pra abastecer isso aqui, velho Mara, isso aqui vai dar ruim ainda, velho Vamos encher isso aqui rápido, hein, velho Aqui passa muita polícia, velho Pau, acho que não, mano Porque aqui é uma cidade abandonada Mas por que tinha duas polícia? Aqui, ó Olha o posteio, pô Ah, eu quero saber como é que entra aqui, é aqui mesmo? E essa ferrarona aí? E esse? Não sei Isso é civil, isso não é civil não, mano? Metendo no louco? Acho que não, porque eles não podem fazer isso não Não pode, é civil, cara Ah, tipo, tem a federal também, mano Ué, mano, que porra é essa? Não foi Puta, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Puta que pariu, velho Deu ruim demais, deu ruim demais Puta merda, velho Nossa, a polícia tá vindo atrás de mim, velho Sobe logo Vai, vai, vai Vem logo, vem logo Vai, vai, vai Mete o pé Mete o pé Mete o pé, mete o pé Vai, mete o pé Ele errou o taser Vai, 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 vai Nossa, mete o pé, tio Caralho, chegou na hora, mano Mete o pé Vai ter quebrando aí pro lado, velho Caralho, tô muido Nós vai ter que abandonar esse carro Vai ter que abandonar Tô ligado, tô ligado Calma, calma, velho Mete o pé, tio Mano, tem que ir fazendo curva Senão eles vão ver nós Vai, 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 vai Quer abandonar o carro aqui? Nossa, entra dentro desse mar Que isso, mano Você vai jogar o carro dentro do mar, velho? Não, não Não, deixa o carro abandonado Acabite, eu como um prátil Calma, calma, calma Acho que dá pra gente despistar, mano Cuidado você cair, caralho Vai voltar aí, vai voltar aí Cuidado a gente bater de frente com a polícia, caralho Ah, tem várias possibilidades de caminho Se esse cara acertar É porque a gente tem que ser preso, velho Aqui, vira aqui, eu viro aqui Isso, isso Ele dificulta pros caras, tá ligado? Tem que abandonar aqui não Calma, calma Aqui é bom, aqui é bom Deixa aqui, né Deixa aqui dentro aqui Deixa aqui, para, para, para Para aí no canto aí, isso Sobe aí, para, para isso Deixar trancado aqui Vamos ir na pele, vamos ir na pele Deixar trancado, tio Tranca o carro Isso, isso, isso Tranquei, tranquei, vamo bora, vamo bora, velho Puta merda, velho Que cagada da porra Que foi essa, velho Vamos cair na água, tio Sai nadando, velho Mano do céu, velho Vamos descer para algum lugar aqui, velho Como é que cara foi, tio? Cadê tu, pô? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Puta merda, dá bem que eu vi na hora, tio E você já meteu o pé, velho Ia não, mano Eu tava de esperança, não Não, ainda bem que você meteu o pé E já ficou certinho lá, tá ligado? Aham Aí, ó, aí, ó Aqui, ó Vem das muitas? Cadê? Pode crer, pode crer Vai ter que ir lá dentro da água Vamos pela água Caralho, vai dar ruim não Pular daqui, velho? É muito alto, doido Ah, não É, é muito alto Vamos aqui, dá para ir Ah, pô, dá para descer aí Dá para descer? Calma, calma, calma Dá, dá, dá Que isso, mano Devagar, devagar, pula Devagar, devagar Cuidado Nossa, mano Tá muito escorregadio, velho Calma, calma Tá escorregadio demais Aí, aí, aí Aí, foi, foi Calma, vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar Vai pulando isso, vai pulando Ups, eu acho que eu devo ter perdido um monte de coisa aqui, mano Com essa água do caralho Essa água é foda, mano É, molhou, né? Já era, mano Já ter perdido as drogas Já perdi um monte de coisa, mano Já era Pô, pelo menos a nossa vida está salva Exatamente Exatamente, a gente não foi preso Estou safe, mano Vou subir aqui, velho Caralho Meu pai do céu, eu vou subir aqui, ó Vai, tio, vou subir Deixa eu ver o que eu perdi aqui, mano É, perdi as paradas, tá ligado? Nossa, perdi até a pistola, tio Nossa, aí, foda Mas tá bom, tá bom Pelo menos a gente está vivo É isso aí, tio Tá isso certo, tá certo Agora se a polícia vir abordar nós A gente está safe, não tem nada de errado Aqui, aqui, é, pô E minha mãe tem uma casa aqui Cadê, cadê, cadê? Caralho, mano Minha mãe trabalha na prefeitura Caralho, sua mãe trabalha na prefeitura? Uhum Boa, boa, boa É, porque tipo assim Duas fugas, tá bom, né? Duas fuguinhas, tá safe É, pô, você é louco Caralho, velho Então é isso aí, galera Espero que você gostasse do vídeo Se quiser mais MTA, deixa o like aí Vamos botar uma metinha de 6 mil likes aí, mano Se tiver, a gente traz de novo domingo aí Talvez eu boto na semana Então valeu, falou Até o próximo vídeo aí, mano E a cabeça de rolão aqui é trouxa, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri